É bandida sim, é bandida sim Mas volta pra mim Volta pra mim Amor, você não teve piedade Agiu com seu jeitinho de pura maldade E me machucou Me disse estar saindo com o outro Deixou meu coração ferido, quase morto Ah, me detonou É bandida sim É bandida sim Mas volta pra mim Volta pra mim Amor, você não teve piedade Agiu com seu jeitinho de pura maldade E me machucou Me disse estar saindo com o outro Deixou meu coração ferido, quase morto Ah, me detonou É bandida sim É bandida sim Mas volta pra mim Mas volta pra mim Volta pra mim Cuidado, um dia quem sabe Você vai sentir o que eu senti Tudo que se planta colhe Amor, você vai sentir o que eu senti 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 Amor, você vai sentir o que eu senti